Deus abita no meio dos louvores Quando adoravam na prisão e as cadeias se quebraram Davi quando o salvo adiava até Diliano sua arpa Miriam tocava seu tamborim, adoração a Deus Pogos e vingas em nações Adora o Senhor, adora o Senhor Quando tudo está bem, não é fácil cantar Não dá falta, não é fácil adorar Você bem está cheio e fácil ficar animado É muito fácil amar quando a gente é amado Mas é preciso aprender É preciso aprender O que querido? Que nem tudo é bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Não é verdade? Vem a ingratidão Vem o Deus do amor Mas até nessas horas O que você faz? Adora o Senhor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Ai a Ele louvor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Ai a Ele louvor Se você for capaz de adorar A prova vai passar O louvor, o mal dos céus E as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Já adorou Paulo e Silas Era o louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não existe O louvor Mas é preciso aprender Que nem tudo é por nós É Jesus Vem a hora da dor E a desesperança Vem a ingratidão Sim, meu Deus Vem o desamor Mas até nessas horas O que você faz? Adora o Senhor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Ai a Ele louvor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Mesmo no sacrifício Ai a Ele louvor Se você for capaz de adorar A prova vai passar O louvor, o mal dos céus E as cadeias Também podem quebrar Mesmo no sacrifício Mesmo no sacrifício Não adorou Paulo e Silas Era um louvor A terra que deu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu O louvor Levanta Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos O mal não resistiu O mal não resistiu O mal não resistiu Louve ao Senhor Aháááááááááá.